Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, como vão vocês nesse final de semana? Eu queria falar com vocês hoje, cara, uma coisa que eu tenho percebido aí, tá? É... Um acessório fundamental para a saúde dos seus peixes que o pessoal tem deixado de lado, rapaziada. E não pode não, tá? É um acessório importantíssimo, tá? Não sei aí como está na cidade de vocês e eu tenho reparado que o pessoal não usa, tá? Não usa e é um de suma importância. Como? Como uma filtragem com bastante mídia cerâmica para deixar a sua água... É... O que eu falo para vocês, ele fica fortão só quando eu ligo. Já está bem suja as torres, ó. Tem que lavar. Isso é bem muito simples de... Essa bomba sub-imersa é muito simples de lavar, entendeu? Como o purigênio está muito bem regenerado, vai demorar para fazer TPA, capaz de eu trocar isso aqui. Tem que trocar umas duas vezes que ele fica... Vai chegar uma hora que ele vai parando, né? Quando ele ficar forte, ele bate até lá e vem rodando aqui. Mas eu quero falar com vocês, galera, sobre o termostato, tá? Eu não sei como está na cidade de vocês. O termostato é fundamental para a saúde dos seus peixes, tá? É um aparelho que eu vejo que as pessoas deixam de lado aí e depois não sabem porque os peixes ficam doentes, tá? O termostato é aquele aparelho ali, ó. Que você tem que deixar ele todo submerso. Ó, só a partezinha onde você regula a temperatura ali do lado de fora. A partezinha da borracha. O resto todo submerso. Ligado só debaixo da água, tá, gente? Não vai deixar... Não vai ligar ele fora d'água. Ou com pouca água. Você fazendo TPA. Ah, vou fazer TPA. Tira a primeira coisa, tudo da tomada. Principalmente isso aqui. Uma vez, nesse aquário aqui mesmo, eu... Eu esqueci, né? Olha lá, estão vendo? A água ainda tá cristalina. Tá dando o meu reflexo aqui com um pouquinho de sol. Eu esqueci ele ligado, né? E com a água embaixo. Cara, vocês não têm ideia. Começa a ferver, começa a explodir, entrar em curto circuito. Aí dá um desespero, começa a derreter, voar vidro pra tudo quanto é lado no aquário. Não é um problema se os peixes podem morrer com choque. Você se meter a mão, toma uma porrada que pode ficar até agarrado. Entendeu aquilo ali, ó. Tá? E como é que eu vou usar? Qual que eu devo comprar? Varia, tá, galera? Como eu falo pra vocês, né? A... A... Oxigenação do aquário, né? Uns dizem que tem que ser três vezes. Outros dizem que isso é controverso. Na doutrina e nos livros e nos principais aquaristas e mundialmente. Uns dizem que tem que ser seis. Outros dizem que tem que ser oito. Outros dizem que tem que ser dez vezes o valor do volume do aquário. Eu prefiro deixar sobrar oxigênio, tá? Pra você evitar de morrer peixe ofegante aí. Até porque eu tenho muito peixe, né? Tenho bastante peixe no meu aquário. Eu prefiro deixar sobrar. Aqui tem mais de dez vezes o volume do aquário. O aquário é de duzentos litros. Eu tenho dois mil e seiscentos litros horas. Só essa bomba é mil duzentos e aqui mil quatrocentos. Entendeu? O que faz circular bem todo o aquário e tudo. E o termostato, pessoal, é importantíssimo, tá? Não só porque agora vai entrar no inverno, não, ó. Olha lá, ó. Ele quando a água... Eu já vi ele ligar hoje várias vezes ali, ó. Porque tá frio aqui no Rio. A gente já saiu do... Né? Estamos no outono, indo pro inverno. E até no verão tinha certas noites que chovia, fazia frio, a temperatura cai. Olha o pepito de ouro ali. Mas vamos focar lá. Entendeu? A temperatura cai. É imprescindível, galera. Ele regula tanto pra baixo como pra cima. É igual uma sauna. Se você quer muito forte, você deixa. Se você quer deixar muito baixo, ele também fica. Quero ver ali em qual numeração ele começa. Tô tentando ver aqui, mas as bolhas atrapalham demais, tá? É... O que eu posso falar pra vocês, tá? A temperatura universal que dizem, tá? Pro aquarismo de água doce. Fala lá, quem reclamava de correnteza, ó. Tá quase acabando as bolhas, ó. Tem nada. As plantinhas pegando, ó. Nem venta. Essa aqui eu falei que não sai mais, já tá bem arraizada. Essa aqui também não. E essa aqui, pelo jeito, tá crescendo também não. Aqui eu acho que ainda pode ser isolada. Essa aqui por tá pequenininha e tá pegando ainda. Mas então... Isso varia... Qual eu devo comprar? Dizem que é um litro por watt. Ah, como assim? Por exemplo, a nossa marronzinha sagrada. Aí. A água ainda tá bem cristalina, ó. Estão vendo aqui? Tá dando pra ver eu. Minha cara feia, o celular tá tapando. Entendeu aqui? Pra ver tudo, meu corpo ali lá atrás. A bancada. Quadro. Pra ver tudo. Sua água que eu te falo, sabe? Se a água tiver tronco, quando ela começar a ficar avermelhada, mas ainda cristalina, é sinal que o seu purigênio tá saturado, tá na hora de fazer TPA. Se você não tiver purigênio, você vai ter que fazer mais rápido. Vem de uma vez por mês ou mais, vai ter que fazer quase de uma semana. Porque se tiver muito tronco, muita coisa, as outras mídias filtrantes não seguram tanta onda assim. De tudo. Aquela botinha, eu queria falar com vocês. Também é botinha leopardo, mas ela desapareceu. Mas ela aparece. Aí, ó. As outras querendo dormir, como sempre, figurinha. Queria agradecer o pessoal aí, que a gente tá chegando a quase 200, né? Inscritos. Devagarinho estamos indo. O canal é novo. Um tênis cinco, seis meses não é um ramo de muito apelo nacional, né? Não é uma coisa que chame a atenção de aquarismo. É um ramo que tá em expansão, em crescente. As pessoas que eu conheço, que tão trabalhando com isso, tão se dando bem. Porque é um ramo que tá crescendo. O pessoal tá tirando aquele mito que tinha que... Que aquário dá trabalho. Que tem que... Que era aquelas placas aqui embaixo. Que subia aquela pedrinha só com compressor. Acabou isso. Vocês veem que eu não mexo dentro do meu aquário. Quanto menos você mexer. Quanto maior seu aquário, menos você vai mexer. Existe bombas submersas que o pessoal gosta de usar pra jumbo. Fora isso, tem um amigo que ele tem uma torre dessa aqui. Só que o aquário dele não é assim não. Ele é... Deixa eu pôr ali. Aquela bancada ali assim, tá vendo? Daquela parede inteira ali até ali. Só de um lado, essa torre aqui, você pode acoplar vários copos nela. Só de um lado ele tem uma... Tem duas. Parece duas... Duas bazucas de oxigênio. Pra jumbo. Entendeu? Com cinco copos de oxigênio. Fora um hang on. Fora um samp por baixo. Ele põe tudo ali necessário. Só tem... Só tem peixe monstruoso. Só peixe muito grande. Tem muito peixe sinistro, grande. Pirarara. Só peixe absurdo. É... Então, o que eu falar do termostato? O termostato é fundamental. E como você deve comprar? O ideal, que o pessoal fala, é um litro para cada watt. Ah, como assim? Se você tem um aquário de 25 litros, 25 watts. Se você tem um aquário de 50 litros, 50 watts. Se você tem um aquário de 100 litros, 100 watts. 200 litros, 200 watts. 300 litros, 300 watts. Eu não sei, tá? Se existem termostatos com potência maiores que 300 watts. Não sei se existe de 500, de 1000. Caso não tenha... Você tem um aquário aí de 600, de 1000 litros. Você compra separado, né? Ah, eu tenho de comprar 4 de 300, que vai dar 1200 watts para 1000 litros. Pô, 1000 litros é maior que uma caixa d'água. Um aquário muito grande, muito grande. Eu ainda não vi. O maior que eu vi foi de 600 litros e é uma coisa gigantesca, tá? E como eu falo, sempre é bom somar, sempre é bom deixar sobrar. Ah, esse aquário é de 200 litros. Eu tenho termostato de 300 watts. Ah, o de 200 serviria? Serviria. Mas ele trabalharia no limite dele o tempo inteiro. Entendeu? Eu prefiro deixar sobrar. Esse aqui não acende tanto tempo. Ah, e a temperatura? Rapaziada, se for termostato de numeração ímpar, melhor ainda, 27 graus. Perfeito. 27 graus, seus peixes já não pegam uma doença chamada ictio. Que começa a dar bolinha em um peixe, no outro. Pra tratar é difícil. Só com aqueles remédios bem venenosos mesmo. Você tem que aumentar a temperatura do aquário e colocar aquilo ali pra vocês terem ideia. Já tive esse problema aqui, mesmo com termostato. Olha como fica silicone que segura o vidro naquele remédio. Eu acho que é uma gota pra cada litro ou uma gota pra cada dois litros. Ou seja, eu tinha que pingar aqui 100 gotas do remédio. Se você não tem uma oxigenação, uma circulação muito boa, a chance de você matar todos os seus peixes envenenados é muito forte. Então, pra vocês evitarem esse tipo de problema, cara. Ó, tá aqui, ó. Um termostato. É fundamental. Eu tenho visto vários aquaristas, né? A gente criou um grupo pessoal maior. Inclusive, criança, cara. Tem criança que tá querendo fazer parte do grupo. Eu vou falar pra vocês, cara. Deixa pra ter aquário quando vocês estiverem maiores. Que criança gosta de brincar, gosta de jogar videogame. Gosta de fazer muita coisa. Eu, quando era criança mesmo, eu tinha vários aquários. Que depois eu largava, que eu enjoava. Isso não se faz. Entendeu? Que aí eu ficava, pô. Aí tinha que ir lá no logista entregar os peixes. Entendeu? Tinha que dar pra alguém. Não tinha quem achar. E você acaba dando um fim no peixe que não merece. Porque tem vindo muita criança achar que aquário é você pegar os peixes e tacar num balde com água da pia que vai ficar tudo certo. Não vai. Os peixes vão morrer. Você vai ficar fazendo chacina aí. Vai vir gente me falar que tem cascudo atacando, que tem peixe morrendo. E eu não gosto disso. Entendeu? Eu não me sinto bem. Eu já falei que eu fui na loja lá, que toda vez que eu vou, a mulher fica matando peixe, matando peixe por pura ignorância. Não sabe botar um termostato. Não sabe dar uma ração. Todo peixe precisa de ração. Esqueçam isso que cascudo é pela milésima vez aqui. Você é repetitivo, você é chato. Esqueçam que cascudo é peixe que come lixo, tá? Se você quer um cascudo bonitão, ele precisa de ração. Não tem ração para ciclídeo, tem ração para jumbo, tem ração para disco, tem ração para gupe, tem ração para toda espécie. Cascudo também precisa de ração. E uma vez ou outra, como aperitivo, você dá um legumezinho ou outro. Que eu não estou aguentando mais a gente vir e falar, meu Deus, meu cascudo atacou meu peixe. Mas não existe isso. Eu tenho 12 cascudos aqui, ó. Panac, uns que já são tinhoso, o bicho já é meio violento e não briga. Olha o tamanho. Vocês verem esse bicho aqui, sai daqui, o bicho está como um sapo. Entendeu? Cada um na sua toca. Às vezes briga por um querer pegar a toca do outro só. Agora, por chegar ao ponto do cascudo atacar um disco, atacar um japonês, você tem que pensar no quanto tempo ele ficou ali sem comer nada. Comendo merda, comendo sujeira, não vai comer, não vai se alimentar. Por isso que ele atacou o seu peixe. Cascudo não é. Você quer peixe limpador? Isso aqui, ó. Alga éter. Isso aqui come tudo, tá? Pedra, isola a planta, come tudo. Alga éter é um peixe limpador. Otonsíclus também são. Flying fox. Se você mexer aqui, ó, toda alga que gosta de comer aqui, ele come tudo. Mesmo assim, quando eu dou a ração de fundo, eles vão lá e dão uma beliscadinha. Até os peixes limpadores, até os peixes que são peixes de comer sujeira, não dispensam uma ração de fundo, não. Para vocês verem como é que são as coisas, tá? Porque eu não aguento mais vir gente me falar, ah, meu cascudo, meu cascudo. Cascudo é um peixe, tá? É difícil. É difícil de se ter, de se criar. É igual o ciclídeo, igual os jumbos. Se você for ter, vejo muita gente tendo um cascudo aí sem tronco. Já tá todo errado. Porque o cascudo, ele precisa do tronco. Entendeu? Aí, ah, ele atacou meu japonês. Atacou meu lógico e vai atacar. Primeiro que o tronco, ele tem uma substância bactericida que solta. Um aquário inteiro que o cascudo também adora. Ele não fica agarradozinho no tronco só porque é toca, não. Ele se alimenta de raspas de fibras de tronco aí, ó. Ele tá fazendo isso aí. São umas fibras que ajudam muito o sistema digestivo dele, que adoram. Tem cascudo que come muito tronco, entendeu? Mas não é só. Você tem que dar uma ração específica para a espécie também. Que tem milhares aí. Tem da cera, tem da tetra, da tropical. Você vê aí. Cera, peixe pra fundos, tropical, peixe pra fundos, JBL, JBS. Qualquer uma importada. E nacional, eu só recomendo uma, tá? Que a poitara, peixe pra fundos também vai servir tranquilamente. Seus peixes não vão morrer de fome. Em relação ao termostato, é outra coisa. Ah, minha numeração é par. Beleza, 28 graus. Você deixando... É ímpar. Você deixando seu aquário entre 27 e 28 graus, você não vai ter problema nenhuma mais de doença de frio, de frio com seus peixes. Pode ter problema com outras coisas. Aí o petriculazinho kamikaze fica pulando lá. De noite, cara, eu desço aqui, às vezes, pra tomar uma água, um café, né? Um banheiro de madrugada, eu escuto barulhinho. Eu espero que de noite eles enxiquem. Ele tenha uma boa visão pra ficar pulando sempre ali. Porque se eles pularem pra lá, lá. Aí vão pular pra eternidade. Mas não é culpa minha. Se eles... É da raça, eles gostam de nadar contra a correnteza. Então, tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar em relação ao termostato, em relação ao tipo de peixe que você vai querer. Recentemente, uma amiga aí, ela tem um aquário pequeno com carpas. Já não é legal. Ela tá vendo já a mudança. Vai numa feira lá ver se troca os peixes. Você ter carpa num aquário de 100 litros é complicado. Japoneses também. Por isso que o pessoal prefere criar eles em lagos. Entendeu? Porque lá eles podem fazer a bagunça toda. Fazer no seu aquário. Se você tentar deixar alguma coisa bonitinha. São peixes que ficam muito grandes. Carpa. Japoneses. Japoneses não é redondinho, não é gordinho à tua, não. Ele come muito. Come tudo que você der pra ele. Tá? É bom, pessoal, ter até em lagos, que eles são mais resistentes à temperatura fria. Carpas. Japoneses. Esses peixes de rio. Tilápia. Entendeu? Truta. Você pode ter em lagos sem se preocupar com o negócio de terminatura. Agora, pra aquário, se você não tiver isso aqui, ó. Agora, chegando o inverno, então, você vai perder muito peixe. Beleza? Esse é o recado que eu queria dar. As abelhinhas aqui. A bomba já tá bem suja. Capaz de amanhã. Vou dar uma lavada nele pra ela voltar forte. Toma na água. Ainda está translúcida, transparência. Vocês estão vendo o meu corpo aqui, os quadros lá atrás. Um pouco, né? Amarronzada por causa dos troncos. Mas isso aí. Eu queria deixar porque é muita coisa que eu tinha visto. Cara, ah, eu quero montar meu primeiro aquário. Entre em contato com a gente aqui, que a gente vai falar. Pô, tem um amigão aí que eu fiz, que entrou em contato. Cara, pô, tá lá felizão. Ele... Num aquário de 25 litros. Ele tem gupe, tem molinésia. Tem... Ele quer ver se consegue desovar. Mas isso depende da dureza da água também. Mas tá feliz da vida. Tem um tronquinho, uma pontezinha. Tipo essa aqui assim, ó. Ele tem dois cascudos. Esse dia ficou felizão que deu pepino. Os cascudos comeu o pepino todo. Ele dá uma ração da cera muito boa pra peixe de fundos dele. E tá perfeito. Comprou o termostato. Acabou. Não tem mais problema nenhum. Só falta luminária. Entendeu? Foi aos poucos. Aquário não é uma coisa barata. Foi montando aos poucos. E tá feliz da vida. Você não sabe como é que é gratificante. Você vê um cara começar a ter um... Uma bola de neve. Saiu. O cara começar a ter um... Ih, brigando com o pepino. É só por espaço. Não é por comida, não. Comida do até demais. Você não sabe como é que é gratificante. Você vê um cara começar a... Começar um aquário da forma correta. E indo. Entendeu? E feliz. Já os peixes lá deles já tentaram dar desova. Entendeu? Ele tem gupe também que tem... Que é fácil, né? De ter filhote. Tem outros peixes. O problema é que tem que separar, né? Galera. Se você não tiver um aquário... Ou que nem lago. Essas coisas. O pessoal solta molinéia. Solta gupe. Com muito esconderijo. Pedras e plantas. Plantas low-techs plantadas. Que peguem fácil pros gupes se esconder. Os peixes maiores. Na hora que a mãe começar a ativar o filhote. Já vai direto pra boca dos peixes. Beleza? Mas isso aí... É... Vai querer montar seu... Seu primeiro aquário. Entra em contato com a gente. Não fica inventando, não. Não fica... Que não vai dar certo, tá? Isso aí que eu queria falar. E... Se você quiser ter um cascudo. Uma ração pra ele é fundamental. Um tronco também. Cascudo sem tronco não vive feliz. E de vez em quando. Uma, duas vezes por semana. Você dá uma abobrinha. Um pepino. A ração é todo dia. De noite. Antes de apagar as luzes. E hoje o assunto termostato. Tá ali, ó. Lá em cima. Até ali. Você deixa sempre. Quando for trocar água. Deixou isso aqui. Já pensou? Vou fazer TPA. Tira tudo da tomada. Você não vai ter problema nenhum. Só religa quando ele estiver assim de novo. Tá? Pra você não correr o risco de tomar um choque. E ficar agarrado. E morrer. Entendeu? Um de 25, 50. Isso não é tão grande. Mas um de 300. É capaz de te matar. Ou te deixar agarrado. Entendeu? Então é isso. Hoje eu queria falar sobre o termostato. Tá aí. Quem tiver dúvida. Tudo. A gente tem um grupo. Que eu atendo com a maior paciência. E tento explicar. Tem vários aquaristas profissionais. Cada um de um tipo. A graça do aquarismo é ver essa. Tem um rapaz que gosta de peixe de cardume. Gosta de acarar. Tem outro que gosta de disco. Tem outro que gosta de barbo. Sumatras. Barbos. Gosta de vários tipos de barbos. Diferente. Bacana. Tem a menina que botou a carpa. Mas ela já tá pensando em mudar. Já pegou umas orientações. Vai ver um outro tipo de peixe. Que a carpa tá muito grande. Com de 100 litros. Tem um amigo. Tem jumbo. Cada peixe gigantesco. Outro que só tem disco. A cará disco lindo. E essa diversidade. Eu que gosto mais de cascudo. Aí ó. Peixe de fundo. Corridoras. De todos os tipos que você possa pensar. Botias. Lábios. Eu prefiro mais peixe de fundo. Deixo esses Neon Inés. Só pra dar uma gracinha aqui em cima. Mas os meus preferidos são esses aqui. Esse aqui então nem se fala. Então é isso. Hoje eu queria deixar aí. Um equipamento que eu vejo muita gente não ter. Termostato. É fundamental. Beleza? Um forte abraço. Um bom final de dia. Final de semana. Fique com Deus. Enquanto Deus permitir eu tiver saúde. Eu vou trazer muita coisa bacana pra vocês aí. Tá? Chegou um equipamento novo que eu tava precisando. Ele chegando. E eu... Tô resolvendo o problema de internet que não tá pegando direito. Aí eu vou... Primeira coisa eu vou lá no Aquarrio. Filmar tudo pra vocês. Pra vocês verem. Acho que é o maior aquário na América Latina. Ou da América do Sul. Vocês verem que coisa linda. Vários amigos meus aquaristas já foi. Eu ainda não fui. Porque tinha que resolver. Certas coisas que já estão sendo resolvendo. Várias coisas. Problemas pessoais que não venham ao caso. Beleza? Galera. Hoje então vai ser a... O termostato. Tá? Que é fundamental. Pra que que serve. Como devo usar. Que temperatura deixar. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo.